Dois pra cima, pra baixo e dois pra cima, né? Dois pra baixo e dois pra cima, né? Os vasos, né? Os vasos quer dizer fartura, dinheiro. Fartura, dinheiro, alegria, né? E bem nessa hora passa o avião também, representando as naves. Coisa rara também, tão baixinho, né? Tão baixinho, né? São sinais, né? Aquele ditado, veja quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Sensibilidade para sentir e sabedoria para interpretar. Porque nada é por acaso. Pena que a gente não tá muito atento às coisas de Deus. Mas, graças a Deus aí, ó, os vasos, ó. Trazendo fartura pra baixo, pra cima. É muito interessante. Parabéns!